Música Olha, chegando nesse momento ao plantão central da Delegacia Regional de Polícia Civil, a equipe da Delegacia da Cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão. A gente acompanha aqui o momento no qual o doutor Daniel Moura vem chegando aqui ao plantão central na tarde dessa terça-feira, onde segundo informações, a equipe lá da Delegacia teria detido um advogado lá da cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão. Olha o certo, olha o certo. Por que você está querendo fazer isso aí? Por que você está querendo fazer isso aí? Acompanha aqui, a gente vai tentar conversar aqui. Querendo agredir aqui, querendo agredir aqui o cara aqui, o rapaz ali, de preto, ó. Querendo... Ele só está fazendo o nosso papel. A gente vai tentar aqui conversar, a gente vai tentar conversar aqui com o conduzido. A gente vai tentar conversar com ele aqui. Doutor, explica direitinho essa situação aí. Doutor... Eu falo por ele. Explica aí. Eu falo por ele. O que o senhor tem a falar aí, doutor? Calma. Não empurra não, doutor. Espera aí. Não empurra não, doutor. Não empurra não, doutor. Explica aí, doutor. Eu estou passando. A gente acompanhou aí o momento no qual os doutores, a gente acompanhou o momento no qual os doutores, os homens da lei, tentaram agredir a equipe da imprensa, a gente querendo só fazer o nosso papel de falar o que realmente aconteceu lá na cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão. Ao certo que tudo isso aconteceu. Filma ele ali, ó. Esse rapaz, esse rapaz que vai lá, na frente lá, a gente observa ele nesse momento. A gente acompanhou no qual ele tentou ir agredir a equipe de imprensa. Ao certo que agora a gente vai até o final pra saber o que realmente aconteceu lá na cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão. A gente vai acompanhar também como vai ser o desenrolado desse caso. Tentaram tapar o sol com a peneira, que agora a equipe da imprensa realmente vai tentar descobrir, vai mostrar o que realmente aconteceu. A gente vai esperar também o delegado lá da cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão, doutor Daniel Moura, sobre posicionamento desse caso. Sabemos, ninguém pode negar, que o advogado trabalha com intermediários. Que são intermediários. Essas pessoas que não têm grandes culturas procuram uma pessoa na comunidade pra resolver questão de aposentadoria, de empréstimo bancário indevido. E o que é que acontece? Nós sempre confiamos e corremos risco. O risco que ele correu é o risco que corre qualquer advogado. Você pega os documentos, porque esses caras que são intermediários, eles são escolados. Eles são os caras que eles já sabem de tanto ele pedir documento. Aí o que é que acontece? Alguém denunciou, acho que um intermediário com raiva do outro, e disse, olha, o escritório do doutor Furanital está cheio de documento lá, que ele sabia que o intermediário fazia aqueles documentos. E aí chegou ao conhecimento da justiça, fizeram uma busca e apreensão e de fato constataram, mas não que ele tenha falsificado documento. Nós, quando pegamos documento, a gente pede para o cliente trazer os documentos. Agora, se os documentos são falsos, aí o que acontece? Não é culpa do advogado, ele não falsificou o documento. Ele pode ter pego o documento falso por confiar nos intermediários. É isso que acontece muito com a gente. Doutor, essa prática de intermediário é comum? Demais. Ora, se tem, eu já mandei para a UAB uma intermediária que diz, uma intermediária não, uma pessoa que não é advogada, dizendo, aposentamos, pensão e tudo. Ou seja, está cheio disso. E quando eles já estão tão habituados a essa situação, quando eles queimam o filme, às vezes o advogado, por falta de experiência, que precisaria pedir para a pessoa assinar se responsabilizando pelo documento, talvez este tenha sido o único defeito do nosso colega foi ter não pedido para que as pessoas assinassem se responsabilizando pelo documento. Mas isso já aconteceu comigo. Isso aí, Romário, é o seguinte, como eles pegam muito processo de empréstimos indevidos, de aposentadoria, isso acontece. Isso já aconteceu comigo. Quando eu cheguei no INSS, uma vez, lembra como se fosse o servidor de sal, doutor? Eu vou logo lhe alertando. Tomem cuidado nesse documento aqui. Quer dizer, eu, se não fosse uma pessoa com licença, ele ia achar que eu teria falsificado o documento. Então isso acontece muito no escritório de advogado. É isso que a ordem tem que orientar os novos advogados para tomar cuidado com essa documentação, porque senão pode passar o constrangimento que esse colega está passando aqui. Doutor Beto, por que... Não cai no bloco. Cai! Porque, Romário, como é que um cliente chega no meu escritório? Doutor, eu quero que o senhor resolva essa questão do empréstimo indevido aqui na minha conta. Eu digo, cadê os documentos? Cadê o estado? Cadê o seu endereço? Porque você tem que comprovar o endereço. Aí o cara me traz o documento, tudinho aqui, bonitinho. Até porque tem ação que só pode ser entrado em determinado local. Aí o cara diz, não, o juiz de lugar tal dificulta muito. Ele vem e falsifica o documento, se for mandar para Bacabal. E pega um documento, dá para testar, como é que tu vai saber que aquele cliente é ou não é daquele endereço que ele deu? Então essa prisão, o que o senhor acha foi... Não, foi apenas uma situação que o colega deveria ter mais cautela ao pegar os documentos. Doutor Beto, por que... Doutor Beto, por que tentaram atrapalhar o serviço da imprensa de realmente mostrar o que aconteceu? Meu irmão, eu não posso nem criticar isso, porque eu boto pano, eu boto o saco, eu empurro... Não, até partir para cima da equipe de imprensa... Mas o senhor concorda com isso que o seu colega fez? Eu até cuspi, se for o caso, o Mário pulsa. Eu não deixo, eu não deixo. É defesa, meu irmão, a defesa tem que ser plena, né? Tudo, se for o caso de empurrar, você é meu amigo, vocês todos são meus amigos. Mas quando eu estou trabalhando, eu empurro, viu, o caso? Aí a recepção tem isso, né? É, eu falo, eu falo. É, exatamente. Aí vocês dizem, se eu estou fazendo meu trabalho, eu também estou fazendo o meu, né? Nós estamos fazendo o nosso, então a gente tem que empurrar. Vocês vêm para cima, rapaz, vocês são chatos, rapaz. Na verdade, um cidadão, mais um cidadão, independente da profissão, foi algo, né? Uma operação policial, hoje na cidade de São Luís Gonzaga. Nós instauramos um inquérito policial para apurar a prática da falsificação de documentos. Esse cidadão que vocês acompanharam a condução, na verdade, a apresentação aqui, onde ele foi interrogado na companhia, né? Dos pares dele, ele já vem sendo, na verdade, alvo de alguns inquéritos policiais. Não é o primeiro inquérito, né? Ali, na delegacia de São Luís Gonzaga. Esse é mais um inquérito, que, na verdade, investiga a falsificação de documentos em 15 processos judiciais. Tá certo? Então, dentro desse objetivo, nós solicitamos ao Poder Judiciário, e passou pela apreciação do Ministério Público também, busca e apreensão e pedido de prisão desse cidadão. Haja vista que entendemos que, dentro das outras investigações, encontramos elementos que fundamentassem a necessidade desse pedido. Tá certo? E hoje, necessariamente, conseguimos cumprir esses dois mandados, o de busca e o de prisão. Então, nós temos aqui para a delegacia regional, onde ele pôde ser acompanhado pelos seus advogados, pelos seus colegas advogados, pelo diretor de prerrogativas da OAB aqui de Bacabal, o doutor Gilberto, e pelo advogado que também estava presente aqui. Vocês conhecem ele aqui. Eu prefiro não nominar. E a mãe dizia, meu filho, não dê fama. Então, é assim. Comigo é desse jeito. Então, Romário, esse aí é o princípio, nessa semana, hoje é terça-feira, né? De um desencandeamento de operações que acontecerão ainda esta semana em São Luís Gonzaga. Correto? Porque, como eu sempre digo para vocês, tem gente muito incomodada ali com o nosso trabalho. Porque, graças a Deus, digo isso com muita tranquilidade, hoje a Polícia Civil encontra o amparo do Poder Judiciário, do Ministério Público e também da Advocacia. Por que não dizer? Nós temos a colaboração de bons advogados que nos informam, né? Alguns acontecimentos. Nós já tivemos inquéritos policiais que foram deflagrados através de informação e advogados. Por que não dizer? Então, vamos continuar com essas iniciativas, tá certo? Se, porventura, estivermos aqui, vamos fazer a mesma coisa como estivemos em São Mateus e também tivemos o mesmo trabalho. Bom, e passamos, a história é essa. Então, esse tem sido o nosso foco. E vamos continuar essa semana deflagrando essas operações. O que foi feito após a condução dele, delegado? Esse mandado de presença foi compreendido. Nós apreendemos alguns objetos ali no escritório do advogado, né? E aqui nós interrogamos ele. Achou por bem permanecer em silêncio. E, em seguida, ele foi encaminhado para o presídio ali de Piratininga. É como diz um delegado muito famoso, aqui na Polícia Civil do Estado do Maranhão. O exercício é o mesmo, Romário. Nada mudou. A prática é a mesma. Doutor, eles alegam que os pares, colegas dele, alegam que é muito comum utilizar intermediadores. E que esses documentos teriam sido tragos por intermediadores. Ele acabou citando o nome de algum deles? Ou é comum essa prática? Não, é como eu terminei de falar, né? O rapaz, ele achou por bem usar o direito constitucional dele ao silêncio. Se essa fosse a argumentação devida, ele teria, eu acho, manifestado isso no interrogatório, que é, inclusive, um meio de defesa. Mas, enfim, o cidadão pode argumentar aquilo que ele quiser, e isso vai ser averiguado no curso da investigação, que ainda não acabou. Certo? Não, não, é um cidadão, advogado, permaneceu muito tranquilo. Assim, fica incomodado, ninguém quer sofrer uma intervenção policial dessa natureza, obviamente, né? Mas, enfim, se chegar o nosso conhecimento e nós tivermos o aval do Ministério Público e do Judiciário, certamente o nosso trabalho será cumprido. Não tem a menor dúvida. Além desse processo de investigação, tem outros processos? Eu te falei agora há pouco que esse não é o primeiro inquérito, né? Nós já temos quatro inquéritos contra a mesma pessoa, no decorrer de um espaço de tempo de um ano, apenas. O que eu considero que não é pouca coisa. Mas, enfim, quem vai efetuar juízo técnico valoroso de condenação ou não, não sou eu. É o Poder Judiciário. A nossa obrigação é efetuar investigação. E é isso que nós estamos fazendo. O importante na vida não é o que falar de você, mas quem fala. Se um canalha, um mau caráter, está falando mal de mim, isso não me incomoda. Está certo? Isso seria estranho se eles estivessem me elogiando. Eu tenho muito medo no dia que o Ladra Vaz, o Marginal, o Canalha, começar a me elogiar. Isso aí não vai fazer sentido. Está certo? O ideal mesmo é que ele tenha muita raiva de mim. Que tem pessoas, alguns advogados com atuação lá em São Luís Gonzaga, com alguns processos no Conselho de Ética lá, que já estão com quatro anos tramitando no Conselho de Ética esses processos. Dá um alô, meu irmão. Dá uma olhada nesses processos lá, pai. Ao invés de estar se reunindo com o secretário de segurança para falar de delegado de polícia, pedir providência, não sei o quê. Meu irmão, toma providência sobre esses advogados que estão com procedimento no Conselho de Ética, até por ter esbolachado supostamente mulheres na delegacia de polícia de São Luís Gonzaga. Vê isso aí, meu irmão. Porque fica feio para o AB ter advogados que supostamente, eu não tenho certeza, agrediram mulheres dentro da delegacia de polícia e que nada o AB fez. Tem que apurar para saber se é verdade ou se é mentira. Se eu fosse delegado de lá nessa época e se isso de fato tivesse acontecido com o pai, tinha vindo para lá aqui, ó. Tem jeito. Então tá aí, o doutor Daniel Moura, titular lá da cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão, como sempre, ele não tem meias palavras, disse o que estava na cabeça e tudo isso agora foi esclarecido. Ou seja, já são quatro inquéritos policiais em menos de um ano e agora esse advogado já está à disposição da polícia judiciária lá na unidade prisional do Piratininga, aqui no município de Bacabal. Não deu outra. Escreveu, não leu, pau comeu na cidade de São Luís Gonzaga.